Bom, o Diário da Fazenda é dia 14 de janeiro de 2021. Bom, eu vou mostrar mais ou menos o que está acontecendo aqui, rapidinho, que eu vou descer para São Paulo, né? Para a gente estar aqui no município de Mariporã. Está armando uma tempestade aqui bem forte, aí eu não gosto muito de dirigir com chuva. Ontem choveu cerca de 20 milímetros, ontem na par da tarde. Vamos ver como que vai se proceder hoje com relação à chuva. Aqui hoje nós fizemos mais bandejas, hoje semeei quiabo, semeei alface, rúcula, semeei quiabo. E as formigas foram embora, tá? Então, eu joguei a caixa onde estavam as bandejas, não tinham mais. E elas à noite foram embora, foram para outro lugar fazer ninho ali. E saíram das bandejas, mas mesmo assim eu vou ter que... Vou ter que lavar e esterilizar elas. Ah, plantei machixe também e abobrinho. Aqui a estufa, eu tinha começado aqui a trocar os espaguetes. Limpei o filtro, estava muito sujo. Mas eu vou cortar os espaguetes novos em casa e já trago pronto para encaixar. Eu aproveito enquanto está renderizando o vídeo. É para ir fazendo esse tipo de serviço aqui. Pelo menos eu faço isso sentado. Aí é só vir encaixar os espaguetes novos. Deixa eu só mudar aqui. Estava no manual. Agora eu passei por automático. Nesse começo aqui pode molhar um pouquinho mais. Porque ainda não tem planta, né? Só para estimular a germinação. Então, aqui eu semeie três qualidades de tomate. Semeie direto no vaso. Depois eu botei cinco, mais de cinco sementes por vaso. Depois eu desbasso e deixo duas plantas por vaso. E dependendo de como crescer, deixo um só e deixo desenvolver duas hastes por planta. Então, aqui tem o tomate italiano. Aqui foi colocado o tomate samazano, né? Que também é do grupo italiano. Aqui está o tomate santa clara, que a gente chegou a produzir o ano passado. Deu bastante, viu? Foi bom. Baseado na quantidade de pés, né? Que é bem pouquinho. Comercialmente, o espaçamento aí é diferente. Vamos lá dar uma sapeada lá nas outras estufas. Rapidinho, deixo lá no campo. Aqui nós vamos tentar semana que vem. Ver se consegue mexer e dar uma limpada na estufa dos funcionários. Estufa não, na horta dos funcionários. Embora tudo que produzir vai ficar para eles aqui, porque não tem participação de aluno. E aí o que produzir fica aqui. Aqui é onde produziu o tomate. Então, nós já demos uma limpada. Aqui deve vir tomate e mais alguma coisa. Provavelmente plantar pepino também. E depois começar com mudas aqui na horta. Eu ia começar a plantar já com algumas mudas prontas. Mas ontem eu me decepcionei. Eu sempre comprei mudas de qualidade lá na Líder. Aqui no Cine Mariporã. Mas ontem eu saí de lá e falei, não, não vou comprar mais muda aqui não. Porque lá tem o seu Antônio, um senhor já de idade, que tinha horta em casa, que entendia. Quando a muda não estava boa, o que ele fazia? Ele devolvia. O que aconteceu? Muita muda cheia de doentes. Muito ruim. O tomate estava um lixo. Outras plantas atacadas lá por lagarta. Toda comida lá na bancada de comercialização. As plantas bem queimadas. Você via que não tinham. Passou período sem molhar. Lá ficou bem largada. E mudas já vencidas. Porque lá se recebia muda toda segunda tarde e toda quinta tarde. Você via que eram mudas velhas. Então, e mal cuidadas. Então, eu decidi, eu não vou comprar mais mudas. E vou fazer, eu tenho estrutura aqui. A gente espera um pouco mais, tá? Aqui, feijão vagem. Já está brotando bastante. Já está germinando, né? Então, vai dar para se conduzir. Essa parte aqui, ainda não empenho. Eu tenho que tirar as tiriricas do vaso. E trocar os espaguetes daqui. Já vou contar os vasos hoje. Para ter uma ideia de quantos espaguetes eu vou trazer. Aqui, as pimentas rabaneiro. É de ontem para hoje ainda não me dou tanto. Mas já tem algumas folhinhas a mais brotando. Isso aqui é bom sinal. Então, basicamente aqui, as plantinhas aqui estão se recuperando bem. Já está começando a chover. Então, eu vou ficar por aqui. Hoje, esse vídeo aqui é bem curtinho. Só para passar uma ideia do que está acontecendo aqui hoje. E aí, vamos ver essa semana se eu retornando aqui. Depois, eu quero montar aulas específicas aqui de temas diferentes. Vamos ver se a gente monta uma aula ensinando a montar horta em tambor. Plantio no vaso. Plantio direto no saco substrato. Depois, a gente, devagarzinho, vai montando aqui questões semáticas. A gente pode até pensar aqui em montar um sisteminha de irrigação. Outro sisteminha, como válvula solenoide e timer. Para a gente ir conduzindo projetos diferentes aqui. Ainda tem a hidroponia. A hidroponia vai demorar um pouco. Porque hoje que eu semeei a alface e a rúcula que vai ser plantada na hidroponia. Então, tem mais 30 dias, mais ou menos, para a gente iniciar aqui a hidroponia. Tá bom? Então, até mais. Eu vou ficando por aqui. E, aos poucos, eu vou mostrando aqui para vocês o dia a dia que dá fazendo esse mental. Da faculdade cantareira, do curso de agronomia aqui de São Paulo. A fazenda fica localizada aqui no município de Mairiporã. Nós estamos aqui, bem pertinho de São Paulo. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto